Estamos aqui no Emissário de Santos, ou Quebra-Mar, como chamam, né? Aquela falinha de amigo, sabe? Mais familiar. Temos aqui um espaço revitalizado, com vida, área de lazer, moderno, e é por isso que eu tô aqui hoje. Se é fora de série, tá aqui no canal, a gente mostra. Então já deixa o teu like, se inscreve e bora mostrar esse lugar que ficou incrível. E ainda tá em obra, hein? Bora lá. Se você estiver perdido aqui em Santos, onde é o Emissário? Onde é o Quebra-Mar? É só você procurar por essa obra de arte vermelha aqui, da Tomyotaki. Sim, a mesma que tem suas obras ali espalhadas por São Paulo. Gente, uma artista plástica renomada, japonesa, naturalizada como brasileira, e não é à toa que essa obra tá por aqui. Por quê? Chegaram os primeiros imigrantes japoneses aqui no Porto de Santos. Então, aqui tem um exemplo disso e uma homenagem pra essa população nipônica. Então lá na entrada você vai ter um espaço japonês, tem aqui a escultura, a obra de arte da Tomyotaki, e também tem um espaço onde você aponta o QR Code e tem uma experiência de realidade aumentada, mostrando o primeiro navio que trouxeram eles pra cá. Vale lembrar que Emissário é o nome carinhoso, tá? O apelido. Mas aqui é um Emissário Submarino. Gente, pra você entender melhor o que é feito. É tratado o esgoto da cidade e ele é devolvido pro mar. Quanto mais longe da costa e mais profundo, melhor. Esse tipo de Emissário Submarino não tem só aqui em Santos, tem várias outras cidades. Marzão tá aí, você pode curtir um pôr do sol, pode aproveitar com a sua família, com quem for, porque você se sente seguro. Um lugar que foi requalificado e com muito lazer. Vamos lá. Tem a parte de lazer pras crianças com as fontes interativas, já tem a quadra X3 de basquete, tem pista de skate e todo lugar aqui com acessibilidade. Você vai ver muitas rampas em todos os pontos. Tem mais coisas chegando. Vai ter escalada, vai ter restaurante, vai ter até esporte radical olímpico, gente. Então pensa, estão fazendo bem feito. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o teu like, beleza? Não deixa passar essa. Manda pra todo mundo e se inscreve no canal. Se é fora de série, pode ter certeza que a gente vai estar por lá. A gente aparece. É Felipe Foli. A gente vai.